Após um hiato em 2013, esse ano haverá carnaval em Barretos, mas quem estava acostumado com o desfile aqui na Avenida dos Coqueiros, deverá pegar outro rumo. A via das comitivas é um dos caminhos da folia, porque o carnaval barretense nesse ano acontecerá no Parque do Peão. Uma das razões da mudança é o custo da estrutura. No sentido de reduzir esse custo, pensou-se até em levar o carnaval para a região dos lagos. O secretário de turismo, Adriano Santos, fala sobre a opção que recaiu sobre o Parque do Peão. O fato mais importante do carnaval ir para o Parque do Peão é o alto custo de montagem de estrutura em outro local público, como o lago, que era a nossa primeira pretensão. Você tem que fechar todo o espaço com gradil, banheiros químicos e isso ficaria um custo muito alto inviabilizando o carnaval. O carnaval terá desfile das escolas de samba, mas também shows de peso no período de 28 de fevereiro a 4 de março, na esplanada do parque. Entre eles, show do grupo Sambô. E da dupla João Bosco e Vinícius. O coração é como um girassol que fica só. Ele não quer me entender. Só sabe amar você. A Secretaria de Turismo encampou o carnaval com o intuito de fazer um belo carnaval para o barretense, fazer com que o barretense não precise sair da cidade de Barretos e procurar outras cidades vizinhas para curtir o carnaval, bem como também atrair turistas de outras cidades da nossa região, de um raio de 200, 300 quilômetros, para passar o carnaval em Barretos. Então, esse o intuito é fazer o carnaval para o barretense e atrair turistas. Segundo o secretário Adriano, a fórmula Parque do Peão Desfile e Shows tem apelo para atrair turistas da região, além de manter o barretense por aqui. Além disso, a entrada será gratuita e haverá transporte também de graça. Nós estamos viabilizando ônibus gratuito para a população, do terminal até o Parque do Peão.